Música Um destaque da feira são as apresentações culturais que acontecem no palco principal, todos os dias perto do meio dia. Hoje foi a vez do projeto Todo Sentimento do curso de música. Que a música é feita para conectar, né? Hoje a gente quis tocar músicas tanto que trazem uma alegria, trazem um ânimo, quanto também músicas para trazerem reflexões, né? Que é uma coisa que a gente acha também que é uma função da arte no geral. Até agora o público tem gostado, né? Eles têm aplaudido, têm curtido, têm participado. A música tem um papel muito importante e a dança também. Durante os quatro dias de feira, a prática, a Agência Experimental de Relações Públicas organiza um flash mob que anima alunos, professores, expositores, ninguém fica de fora. Assim a gente sempre puxa, a gente coloca a música ali, puxa todos os visitantes, os expositores para ter um momento de descontração, assim, sabe? Que é para mostrar que a faculdade, além de ser um lugar de ensino, que te agrega muita coisa, também é um lugar que você pode ser feliz, se divertir um pouco. Então daí a gente faz esse momento mais descontraído para a galera. Música Música